Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Hoje é dia da gente falar de São Bento, São Bento na quaresma de São Miguel, São Bento o grande santo, tal Maturgo, o grande santo que combateu contra o demônio e venceu fruto da sua fé e da sua vida de oração. Hoje a gente vai falar sobre dicas que São Bento nos dá para combater o demônio, a gente vai aprender com ele a rezar e ver quais as armas que ele deixa para nós, para o nosso combate espiritual. Vamos lá então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu esqueci de me apresentar, eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Récede, se você está conhecendo o nosso canal pela primeira vez. E antes da gente continuar, não deixa de se inscrever no nosso canal, se você não sabe, peça ajuda para alguma pessoa, basta clicar lá no linkzinho do inscreva-se, se inscreve lá no nosso canal, ativa as notificações e a gente vai estar sempre com você quando a gente tiver um vídeo novo, tá bom? Antes da gente falar sobre as armas espirituais que São Bento nos deixou, vamos contar a história dele. Ele nasceu em 480, na cidade de Núrcia, que fica um pouco distante de Roma, lá na Itália. E ele, claro, como todos os patrícios, as pessoas importantes, foi enviado para Roma. Mas aquela cidade não era para ele. Naquela época, Roma era marcada pela decadência moral. E ele acabou indo se refugiar nas montanhas próximo de Roma. Deixou a sua governanta, que o acompanhava tomando conta dele, e foi viver no alto de um penhasco. Numa cidadezinha, aliás, nem uma cidade, numa localidade que se chama Subiaco, Sublacum, que fica num penhasco próximo a um lago naquela região vizinha a Roma. E lá ele vivia sozinho. O monge romano dava para ele uma parte da sua alimentação e descia numa cordinha e ele acabava e comia. O que aconteceu? Ele começou a ficar famoso pela sua santidade, pelas suas palavras, e as pessoas começaram a procurá-lo. E ele começou a ficar conhecido naquela região. O que aconteceu? Um grupo de monges do mosteiro de Vicovaro chamou São Bento para ser o seu abade. São Bento, que já era um homem de profunda oração, sabia que aquele mosteiro era de monges que viviam relaxados e disse que não daria certo dele ser o abade deles por causa da disciplina estrita que São Bento seguia. Eles insistiram e o elegeram abade. E o que aconteceu lá naquele mosteiro? Eles decidiram envenenar o abade Bento, porque ele não era de acordo com as práticas erradas que aqueles monges tinham. Na mesa, quando foi colocada a refeição e o cálice com vinho diante de São Bento, ele fez o sinal da cruz como de costume e abençoou. Naquele mesmo instante, o cálice quebrou, o vinho foi derramado por terra e São Bento logo teve o discernimento do que tinha acontecido e falou com eles, por que fizeram isso? Eu já não havia dito que não era da vontade de Deus e não daria certo eu ser vosso abade? Ele voltou lá para Subiaco e lá começou a fundar mosteiros nas proximidades para aqueles que buscavam viver a vida semelhante à de São Bento. Perto daquele local, um clérigo que vivia nas proximidades começou, um sacerdote começou a perseguir São Bento inventando calunhas e ele entendeu que aquela perseguição grande que havia contra ele não era contra todos os monges, mas era pessoalmente contra ele. E daí ele decidiu a sair de Subiaco rumo ao sul e encontrou uma colina que era chamada de Monte Cassino. Esse nome é muito caro a nós porque ele é associado intrinsecamente à própria figura de São Bento. Essas coisas que eu estou contando para você, você facilmente pode encontrar nos diálogos de São Gregório Magno. Esse livro está disponível para você encontrar aqui na internet. A gente vai inclusive colocar aqui um linkzinho para você acessar lá no nosso site. Esse livro dos diálogos de São Gregório Magno, Papa, que era o Beneditino e escreveu a vida do seu fundador. De lá então ele foi para Monte Cassino. E o que acontecia lá em Monte Cassino? Havia uma floresta no alto da montanha e nessa floresta havia um templo para o deus Apolo e também lá eram cultuados muitos demônios. São Bento decidiu, olhando para aquela floresta no alto da montanha, lá fazer o seu mosteiro. Derrubou a floresta e começou com a ajuda dos seus monges a construir um mosteiro mais célebre da tradição beneditina, o mosteiro de Monte Cassino. Lá naquele mosteiro, então, ele foi derrubando essa floresta dedicada a deus Apolo e aos demônios que estavam lá e ele começou a ter não somente sonhos, mas visões do próprio demônio que aparecia para ele entre chamas de fogo e falava contra ele. Era muito violenta a atitude do demônio contra ele. Inclusive, o demônio falou um dia com ele, Bento, Bento, que você é um maldito, por que me persegues tanto? Porque São Bento estava determinado a fazer daquela montanha um lugar de culto cristão. Trouxeram para ele um clérigo que ainda não era sacerdote, tinha começado a receber as ordens sacras, que estava endemoniado. São Bento fez uma oração e expulsou o demônio dele e teve o discernimento de que aquele homem não deveria receber as ordens sacras. São Gregório nos conta que o discernimento de São Bento foi claro e determinou a ele, se fores receber as ordens sacras, o demônio irá voltar e persegui-lo. E ele, por muito tempo, seguiu as recomendações de São Bento, mas passando o tempo ele esqueceu e resolveu voltar a fazer aquelas suas práticas antigas e pediu admissão ao sacerdócio. Resultado, o demônio voltou até ele. Voltou até ele e começou a persegui-lo de forma muito violenta. Essas coisas que São Bento nos conta são imagem do combate espiritual que ele vivia por seguir a verdade, por caminhar nas sendas de Deus. Mas São Bento não temia porque ele estava com Deus, vivia uma vida reta e de busca de oração. Primeiro ensinamento que São Bento quer nos dar hoje, e aqui fica a primeira dica. São Bento vencia o demônio sempre com a oração. A oração perseverante alcança inúmeras graças. Por isso que você está fazendo essa quaresma e a gente vê tantos testemunhos. Já já a gente vai contar alguns deles. Tantos testemunhos de pessoas que veem a nossa quaresma e contam depois, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo de vitória. Você está perseverando na sua oração e Deus está olhando a sua perseverança. Está olhando o seu esforço. Essa é a primeira coisa. Além da oração, São Bento nos ensina a viver uma vida de disciplina. Ele exortava os seus monges na sua regra que a vida de disciplina, as boas obras, como dizia ele, ajudam a pessoa na perseverança do bem. Enquanto a gente já falou aqui nessa quaresma sobre perseverança, sobre ordem, sobre disciplina, você tem que criar esses bons hábitos para que as suas boas obras subam ao céu. E São Bento nos ajuda muito nisso. E uma terceira... Olha, eu ia falando a segunda. Uma terceira coisa que a gente pode aprender com São Bento é a devoção à medalha de São Bento e o uso dessa medalha. E é engraçado porque essa medalha não é diretamente associada à pessoa de São Bento, mas há um mosteiro beneditino. Aconteceu lá em Metem, na Alemanha. Eu acho que fala assim, eu não sei bem alemão. É perto da fronteira com a República Tcheca, um mosteiro que se situava nessa cidade de Metem. O que aconteceu lá? Um homem inescrupuloso queria tomar as terras do mosteiro. O que ele fez? Ele chamou um grupo de feiticeiros para fazerem muitos e muitos feitiços e mandarem os monges embora para ele tomar posse daquelas terras do mosteiro. Depois de um bom tempo fazendo feitiços, aqueles bruxos viram que eles não podiam nada contra aquele mosteiro e voltaram a falar com aquele homem inescrupuloso. Nós não podemos nada contra esse mosteiro. E aí ele foi lá querer saber o que tinha naquele mosteiro e aí os feiticeiros disseram, porque lá em todos os lugares há uma cruz colocada na porta e nos vários lugares do mosteiro que nos impedem de enviar os nossos planos satânicos contra aquele mosteiro. Interessante, não é? Uma medalha colocada na porta. E é por isso que a gente tem tantas medalhas colocadas na porta das casas, para que o inimigo não entre naquele local. E essa medalha é a conhecida medalha de São Bento que a gente tem onde? No nosso caderninho Moleskine. Você está vendo aí? O nosso irmão que é cameraman está dando um zoom aí para você conseguir enxergar bem direitinho a medalha de São Bento. Logo no início a gente tem aqui Eius inobito nostro presencia muniamur que a gente possa contar com o auxílio de São Bento na hora da nossa morte. E aqui atrás a gente tem a oração da medalha de São Bento, aquela que você já conhece. A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Essa oração é uma oração poderosíssima de proteção. Você conhecia a origem da medalha de São Bento? Você conhecia essa grande graça de proteger? Eles ficaram protegidos dos ataques dos feiticeiros por causa dessa medalha E é por isso que essa medalha ficou tão difundida no mundo inteiro A gente tem muitos testemunhos aqui no mosteiro do uso da medalha de São Bento E é por isso que nas nossas cruzes Eu ando sempre com uma aqui junto do meu cinto Essa aqui é a cruz que eu ganhei no dia dos meus votos Uma vez alguém perguntou Irmão, eu queria conseguir uma cruz como essa Não, essa cruz aqui foi o irmão Nosso irmão Marcineiro que fez para mim Ele fez uma cruz muito especial Mas é claro que a gente também tem outras cruzes de São Bento Para a gente trazer a proteção da medalha de São Bento Para cada um de nós Você gostou de conhecer São Bento? Gostou de entender como ele ajuda no nosso combate espiritual? Como São Bento é um santo poderoso? Vamos então invocar hoje A presença de São Bento Intercedendo na sua causa que você está pedindo Nessa quaresma de São Miguel E pedindo também a graça de sermos homens e mulheres de oração Oração profunda A gente está aqui não é para brincar É para combater Para defender os direitos de Deus na nossa alma E no mundo inteiro Então combata junto comigo Hoje nós vamos rezar Agora a oração da quaresma de São Miguel Nós vamos pedir a nossa graça Pedir a graça de sermos homens e mulheres de oração Pedir a graça de combater diretamente contra o inimigo E eu peço para você Se você tem um testemunho para contar sobre um combate mais forte Ou sobre a ação poderosa da medalha de São Bento Não esquece de colocar aqui embaixo A gente reza por você Eu não me canso de colocar isso A gente lembra de rezar por você Nas orações da liturgia das horas Na Santa Missa No Rosário Nas orações pessoais que fazemos Quando um irmão ou irmã Faz vigília Porque aqui no mosteiro tem adoração perpétua 24 horas Jesus é adorado aqui E sempre lá na casa dos irmãos E aqui na casa das irmãs Tem um irmão em oração por você Então eu peço que você fique Colocando seu testemunho aqui E colocando seu pedido de oração Que a gente vai rezar por você Amém? Vamos então agora para as orações Da nossa quaresma de São Miguel Começamos então com a oração do Papa Leão 13 São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam no mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós E agora a ladainha de São Miguel Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Vós a quem o Senhor incubiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós São Miguel, vencedor de Lúcifer Rogai por nós São Miguel, anjo da fé e da humildade Rogai por nós São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, príncipe do céu posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja Rogai por nós São Miguel, defensor contra as iniquidades do século Rogai por nós São Miguel, patrono dos moribundos Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Oremos Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo pela eternidade Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém E encerramos o nosso momento de oração Com a consagração a São Miguel Entregue agora o seu coração Junto com toda a sua família Com todas as pessoas que lhe são caras Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas Valente arauto do Deus Altíssimo Zeloso campeão da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia dos anjos fiéis Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos Hoje me ofereço a vós Dou-me e consagro-me a vós Coloco a minha pessoa, a minha família E os meus bens sob a vossa potentíssima proteção É muito pouca coisa a oferta que vos faço Sendo eu um miserável pecador Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração E proteger aquele que a vós recorre Recordar aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio E de hoje em diante protegei-me Assistir-me em todas as dificuldades da minha existência terrena Alcançar-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar de todo o coração o meu Deus O meu doce Salvador Jesus E a minha doce Mãe Maria E impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos E quando chegar a hora de deixar este mundo Vinde então, príncipe gloriosíssimo Assistir-me na luta final E que o vosso gládio potente Afaste para longe Para os abismos da morte e do inferno O anjo apóstata e soberbo Que derrotastes em combate no céu Amém E eu queria aproveitar agora então Para contar alguns testemunhos que vocês nos contaram Lá nos comentários Por isso que é tão importante Você colocar que você nos ajuda A cada vez mais estarmos determinados Em continuar o nosso trabalho de evangelização no Youtube E ajuda tantas pessoas que leem E ouvem o seu testemunho A perseverarem na fé Eu tenho aqui um simples testemunho da Eliane A Eliane escreveu assim A paz, irmãos Quero agradecer a Deus Pela intercessão de São Miguel Arcanjo Pela graça recebida Comecei essa quaresma com dívidas E não sabia o que fazer E para a honra e glória do Senhor Estamos conseguindo pagar as nossas dívidas Que bom, que bom, hein Eliane Eu já ia lhe chamar Eliane Que bom, Eliane Que Deus está lhe dando essas graças Frutos da quaresma de São Miguel E o que você está esperando? Corre, compartilhe esse vídeo Com as pessoas que você conhece Para conhecerem mais sobre São Bento Algumas pessoas perguntam Irmão, e começar a quaresma Depois não tem problema? Olha, o mais importante é você conhecer As grandes coisas que estão sendo ditas aqui Para a sua fé Sobre São Bento Combate da depressão De cura interior Conhecimento mais de São Miguel Dos anjos O irmão Luiz Maria Andou falando aí Sobre os perigos ocultos A irmã Maria Raquel Vai voltar a falar Sobre outras coisas Sobre depressão Quantas coisas Que a gente vai Aprender aqui Então compartilha esse E os outros vídeos Que você recebe Não esquece de deixar O seu like Que você gostou Desse vídeo Que está nos acompanhando E eu queria aproveitar A gente falou Tanto de São Bento Das armas Olha, eu fui lá Na nossa livraria E trouxe um monte de armas aqui Para lhe apresentar Todas essas armas Estão lá Na nossa livraria online Que você tem o link Aqui de baixo Essa aqui é a cruz Como eu disse É a cruz Que tem São Bento Aqui A frente Da medalha de São Bento E aqui atrás O verso da medalha de São Bento E ela tem um ganchinho Para você colocar na parede Ou então você pode usar Como a gente usa aqui no irmão Aqui no irmão Aqui no mosteiro Aqui no Instituto Récede A gente sempre anda com ela Na mão Nas orações Na Santa Missa Acompanhando a oração E esse aqui É o terço de São Bento Olha, é a medalha de São Bento Aqui atrás da cruz Como você está vendo aqui E aqui é a medalha de São Bento Logo no início do terço Para você rezar o seu terço Unido a São Bento Para combater e defender o seu coração E aqui Como eu já apresentei O nosso caderninho Moleskine Para você anotar aqui As suas orações O que tem sido para você A quaresma de São Miguel Os seus ensinamentos A gente teve um evento aqui em casa Minha mãe e minha rainha E muitas pessoas vieram me procurar Dando o seu testemunho Que estão anotando As coisas que têm aprendido Nessa quaresma Vem a primeira vez E depois vem uma segunda vez Devagarzinho Para anotar as coisas Que estão aprendendo O Moleskine Vem junto com ele Com o terço do combate Que você pode rezar Junto com a medalha de São Bento E aqui no verso A oração Da medalha de São Bento Olha quanta graça Você viu hoje Dessa proximidade Dessa união com São Bento Conte com as minhas As nossas orações Aqui do mosteiro Por você Não esqueça de fazer parte Dessa família Récede E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe Fique com Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém